salve 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 galera dizendo seguimos aqui na área e galera tudo bem com vocês firme e forte só nessa fase então eu fiz as missões por rádio e interessa a base aqui para atacar o nome da base é freia 6806 não pega essa base de bola então mas primeiramente não esquecendo que ele dá aquele grande lá e foi nasceu o canal que é novo canal meu amigo e amiga seja bem vindo e se inscreve no canal para aprender mais conteúdo esse jogo contra a força do apoio então os jogos comecem e lá então eu vou colocar movimento na base xiii xiii a base parece uma base em fraquinha comentar por aqui que eu sou nojento certo tem aqui de bom o xixi um bolinho isso é que é uma coisa na caminhonete tem alguma coisa nada e é preciso bolinho aqui galera você não sei muito bom não salve não quebrar assim ó e não quebrar tudo não e aí depois a gente quebra tudo uma vez e lá é bastante bom aqui galera agora se tem que ter bom aí já não sei vamos lá então eu vou começar por aqui e aí vem zumbi ixi não precisa de sorte não precisa de azar cadê o zumbi ixi o zumbi não quer trabalhar não galera vamos ver isso aqui agora opa 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 tá precisando desses itens valeu opa opa moda aí seus anos deixa vir não bota sem dó ae menino bom nem vem nem me metendo louco assim de mim não o bicho pega pro seu lado meu parceiro é tudo faca no bucho ótimo pra ficar esperto hein ótimo deixa eu pegar aqui quebrar mais um pra ver opa opa gostei gostei tô precisando pra reforçar a firma e se vai precisar de mais um machado opa quero 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 eu vou colocar gozita ali né deixa eu ver eu não acho que esse bachada é quebra tudo que tem aí não quebrar ferrou colocar a cozinha da moto né a coro né coro essencial gasolina se encher moto aí pronto vou colocar essas madeiras que precisamos que vai que vai isso aqui certo não esquece de deixar um zumbi em vidro galera certo aqui já não tem uma área que me interessa por enquanto aqui também não vamos ver daqui opa quero quero e quero opa agora deixa o zumbi morrer com batalho deixa o zumbi vivo então tá ligado tá ótimo opa tudo vazos facada no bucho aqui opa 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 dá mais um dá mais um dá mais um uuuuuh tudo revives ótimo pegar a mãozita aqui né galera pra guardar lá mais ou menos mais ou menos nem muito ruim nem muito boa a base nem muito mais ou menos aqui aqui opa deixa eu arrumar essa bagunça aqui né ela vai aqui 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 opa aqui tem que deixar a suzana galera deixar a suzana se eu não arrematar o zumbi eu não vou conseguir morrer não vou conseguir pegar mais isso sai suzana vai ficar um pouco engordado tá aqui aqui tem espaço ela aqui até tem suzana aqui pode fica aí suzana não vem não vamos lá e pegar aqui ó tudo tudo fecha aqui tem mais pegar a mãozita né galera com chamada bobo agora tudo entes né galera tem mais pegar os e tudo entes aqui vamos lá faz peca que é zumbi galera nessa aqui na minha boca vai lá sai fora meu parceiro sai fora sai fora sai fora fica na sua esse aqui mano aqui aqui tal 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 aqui opa caraca aqui e aqui sai isso aqui vai ficar deixa eu ver como colocar na bolsa aí tá me irritando esse zumbi você tá mano eu sou né meu parceiro aqui e a comida que eu peço isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui sai fora do bicho chato meu só sua turma Zé Ruela vou ver se da minha controlada bobo que a gente vai que interessa que a gente vai que interessa opa aqui tem só que eu quero galera é isso aí galera agora eu vou nessa fica todos com deus e não esqueça daquele grande like para trazer o canal que é novo canal meu amigo minha amiga seja bem-vindo e se inscreve no canal pode perder mais conteúdo desse jogo quantas fotos foi o outro se não foi e fui uuuuui oi